Vem lá de trás o Tarraxa Vira o jogo lá na esquerda para a Tarraxa A bola chega para o lateral, ele ajeita para fazer o cruzamento Olha a chegada pelo lado esquerdo do Tarraxa, cruzamento rasteiro, a chance do gol Tarraxa, cruzamento agora a meia altura Tarraxa Vem embora Tarraxa Tarraxa Retro Suscríbete Já vem aí o tarrasto. Se mandando o tarraxa, colocou legal essa bola, ela chega, pode pintar mais um, gol! Música Teve o inenso na boa, a bola para o Pedrão, a tabelinha ainda saiu! Gol do Linense! O tarraxa vai lá para fazer mais um gol e uma bomba, querendo ver, já de novo! Olha a chegada lá pelo lado esquerdo, vai sobrar mais um... Gol! 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 Gol do Linense! Gol do Linense! Gol do Linense! A inversão chega lá na esquerda, quem aparece para jogar é o Tarraxa! No meio chega na recuperação ali o Tarraxa! Gol do Linense! Gol do Linense! Gol do Linense! Bola do Léo na esquerda, tá racha, vem cruzamento, vem bola na área Falhou Miranda Gol do Linense Opa, jogada bonita, o tarracha tocou pra trás Passamento lá na frente, cortou ali o tarracha Dominou, Nego tenta o lançamento, intercepta a tarracha lateral para o Bragantino Aperta na marcação, Nego bola recuada e o tarracha recebe Faz o passe à frente Prontos Aperta na marcação, Nego de offline Música Lá vai a ponte com o Ivo, tentou passe para o Souza, corta no meio, a zaga com o Tarraxa. Música Consegue e protege. Para cima da marcação, viu bem o Tarraxa, linha de fundo, o Lank sebrou para o América de Natal. Música O levantamento do Tarraxa, veio o Magrão, desviou de cabeça, chegou o Flávio e fez a defesa. Música 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 Música